Música Mais justo que a gente agradecer Por esse momento que nunca falte Nem para nós E nem para ninguém E essa mensagem eu peço por gentileza Que a negra faça pra nós Ai, muita gente estava fazendo Não Aqui todo mundo fala um pouquinho Agradecer a Deus então Por nós estarem aqui unidos Todos com saúde Também estendo essa oração Para a Ana Cachucá Que vai fazer o procedimento Um abraço a todos vocês E que Deus continue nos dando força E nós sabemos Que a nossa luta A nossa batalha é tão mais fácil E abençoe também os nossos alunos Os nossos familiares Que Deus continue nos fortalecendo Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau